Navegantes a gente vai conhecer a história do Diogo, um menino de 11 anos de idade que já faturou até campeonatos nacionais e que tá se preparando em casa pra seguir conquistando no Karatê. Vamos ver! O tatame foi comprado pelos pais e colocado na garagem de casa, no bairro Volta Grande, em Navegantes. Assim o Diogo tem mais espaço e tempo pra se dedicar e aprimorar ainda mais o Karatê. A parceria com o treinador fica mais afinada. A família montou esse tatame aqui, foi doado por uma empresa que se comoveu com a ação do Diogo e o empenho dele com esse trabalho com o Karatê e doou pra ele e eu venho aqui de vez em quando fazer esse trabalho com ele, particular, dar um toque ali num detalhe. Mas não é apenas a garagem que se transformou na casa da família. O quarto do Diogo é um museu para a coleção do Karateca de 11 anos de idade. Ah, e ele lembra muito bem de cada medalha conquistada. Isso, que já são mais de 40. Essas três aqui são as três que eu ganhei ano passado no Brasileiro lá na Bahia. Esse aqui foi o meu primeiro título brasileiro. Mas é claro que pra conquistar isso tudo o apoio ainda é fraco. É uma luta dentro e fora dos tatames. O próximo desafio do atleta de seleção catarinense é no mês que vem, em uma competição em São Paulo, que leva a marca do ator Arnold Schwarzenegger. No ano passado, Diogo foi vice por lá. Agora, o objetivo é subir mais um degrau no pódio. Você pode olhar essas imagens e pensar assim, o Diogo tá em casa, tá relaxado, tá curtindo, tá aproveitando. Que nada, ele tá aqui, tá em casa, tá no conforto de casa, parece até que tá na sala de casa, Diogo. Mas tá ralando bastante, né? Tá treinando bastante, né? Claro, né? Se não treinar, não consigo meus objetivos. Não consigo ser campeão do campeonato que vai ter em São Paulo, Arnold Classic, Opa Internacional. Não vou conseguir me classificar pra seleção. Então, sempre é bom ter um treino em casa, né? Todo dia. Pois é, e a família ajuda bastante? Porque, pelo que o professor falou aqui, o apoio deles é fundamental, né? Tanto que não é qualquer atleta que tem um tatame em casa pra treinar, né? Claro, né? Se não é minha mãe, meu pai correr atrás do patrocínio, empresa, negócio pra mim, pra ajudar eu pra pagar o meu tatame, não teria, né? Tá certo. E agora diz uma coisa pra mim. Que, tu conhece algum outro atleta que tem aqueles dois na plateia ali, ou aquelas duas ali na plateia, sempre de olho? Ficam quietinhas, elas se comportam durante o treino? Olha, não conheço não, hein? Não conheço. Você é exclusivo? É exclusivo. Tá bom, já estão sabendo tudo de Karatê elas também, né? Claro, né? Se eu vou pedir pra ela voltar comigo, eu acho que ganha, né? Que legal. Boa sorte ao Diogo e que siga brilhando, né? Representando bem a cidade de navegantes no Karatê. Boa sorte ao Diogo e que siga brilhando, né?